12 horas e 16 minutos. Tem aquela imagem aí, diretor, que vem lá da zona norte da capital, Tatiana Sobreira, com o bebezinho ali na calçada, de surpresa, pra que ela não saiba que está sendo filmada. Olha aí que bacana, ó. Olha, isso aí são imagens do bastidor, do programa da comunidade, Tatiana Sobreira lá, interagindo, bebezinho, nada, né? Olha o tamanho desse bebê. Rapaz, é um bebê gigante, Marcelo. A Tatiana descobriu que está sendo filmada já. Mas que beleza. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Tatiana. 12 horas e 17 minutos, nós vamos trazer, lamentavelmente, informações de polícia no programa da comunidade. Observe só essa informação. Três homens armados invadiram a escola estadual Ernesto Penaforte lá no São José II, na Zona Leste, e mantiveram alunos e professores reféns. Um momento de muito terror compartilhado por essas pessoas nessa segunda-feira, como nos conta a repórter Marquinhos Pereira, na tela do Agora. Olá, Marquinhos. Foi isso mesmo, Amaral. A ação durou apenas cinco minutos. Foi ontem à tarde. Três homens armados invadiram a escola, renderam alunos e professores e levaram cerca de 15 celulares. A polícia militar foi chamada, mas não conseguiu capturar os assaltantes, mas as câmeras de vigilância da escola filmaram toda a ação. E a polícia trabalha agora para identificar quem são esses bandidos. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas suas informações. Imagine que você está estudando. O professor está ali lecionando, cumprindo com o seu papel de educador. O aluno está ali interessado durante a tarde em aprender. A gente realmente espera que seja essa a rotina. Quando, de repente, três homens armados entram na sala de aula com o intuito de facilmente, porque observam, observe bem isso. Quando o bandido faz isso é porque ele enxerga uma vulnerabilidade. Ele vê facilidade em entrar e sair e se dar bem na execução de um assalto. E foi isso que eles observaram, apesar das câmeras de segurança existirem na escola Ernesto Penafortes, lá no São José II. Eles entraram na sala e, simplesmente, levaram tudo o que tinha de valor ali, Márcia Lasmar. Foram pelo menos 15 celulares roubados. Levaram os celulares dos meninos, dos alunos, levaram o celular da professora. E a gente traz aí, mais uma vez aí, que eles não se intimidam, Amaral. A questão de se colocar agora vigilância, câmeras de segurança para poder identificar justamente isso. Essas irregularidades, esses roubos, essas pessoas que estão aí trazendo o mal para dentro das escolas, trazendo o mal para dentro das ruas e para dentro das nossas casas, eles não se intimidam mais, não. Porque se você verifica ali que tinha câmera de segurança na escola, tem câmera de segurança na escola, mas isso não impediu que eles entrassem, rendessem os alunos e trouxessem esse perigo todo em potencial para essas pessoas que estão ali para tentar aprender e para tentar ser melhor. Talvez se eles tivessem frequentado escolas, talvez se eles tivessem um dia, qualquer dia da vida deles, sentado no banco de escola, eles não estivessem nessa vida e estivessem pensando uma, duas ou três vezes antes de invadir locais para cometer assaltos, Amaral. Não pode reclamar também, não, que escola tem, Marcelo Asmar. Foi que não quis mesmo estudar, entendeu? Preferiu ir para o lado da criminalidade. São 12, 25 meses atrás, eu estive em uma escola lá no Terra Nova 2 para mostrar uma situação parecida. A escola era freguesa da criminalidade. Sempre que o bandido queria, ele ia lá, roubava uma botija, roubava uma lâmpada, roubava um ar-condicionado, vendia, comprava droga. Era desse jeito que funcionava, a escola tinha câmera de segurança. Depois que nós mostramos aqui, o bandido acabou sendo preso. Eu espero que as mesmas imagens, aliás, é investido um grande valor nesse tipo de segurança patrimonial para que essas câmeras funcionem e sirvam de base para investigações como essa, que precisam andar mais rapidamente. Espero realmente que essas imagens ajudem a polícia a dar uma resposta rápida e saber quem são esses que levam terror para dentro do ambiente de educação. São 12 horas, 20 minutos, Marcelo Asmar. E olha só, Amaral, a gente vai voltar de novo para a comunidade. O Tatiana Sobreira está lá para trazer aí as últimas considerações. Tatiana, e esse bonequinho da Michelin que estava aí, Tatiana, esse gordinho, hein? Como é que é? Ele deu uma mordida na força dele? Mano, é tão fofinho que eu não resisti. Quando ele foi baixar para pegar o microfone, eu dei uma buzinada no bumbum dele. Dei, mano, não dá para resistir. Mas tem a imagem do bichinho aí? Tem? O pessoal gravou aqui. Olha que coisinha mais fofa. Não dá vontade de apertar. Vai ser jornalista, viu, Tatiana? É lindo. Vai ser jornalista, viu? Vai ser jornalista. Vai, vai. Isso é verdade. Mas, Márcia, olha, eu quero agradecer com imagens aí de Anderson Tavares, agradecer o apoio logístico do seu Paulo. Cadê? Coloca a imagem de novo aí do Grandão aí. Coloca aí rapidamente, rapidamente a imagem do Grandão. Márcia, eu fiquei me perguntando se o seu Cristiano Loureiro não deu uma passada ali pelo Amazonino Mendes, pela Zona Norte da capital. Não, Márcia Lasmar, fale a verdade aí, Márcia Lasmar. Diga lá, assim. É porque a menina, né, Amaral? As meninas também são, olha a taluda. Olha a taluda, tudo criada com toque. Seu Cristiano, gelou agora, Márcia Lasmar. Pelo amor de Deus, Amaral. Tatiana Sobreira, termina aí para a gente a participação. Ninguém resiste a um rechonchudo desse. Esse é lindo demais, é lindo demais. Mas olha só, eu quero agradecer, como eu estava dizendo, as imagens de Anderson Tavares, agradecer o apoio logístico do seu Paulo, do Márcio também, agradecer o seu Sérgio, que está na técnica, o Ribamar e agradecer ao estreante da externa. Vem cá, Birubiro. Como é que você se sentiu aqui? Gostou da pancada, não? Gostei mesmo. Olha onde é que está a criatura. Dá para bater uma bolinha aqui nesse sol? Dá, dá. Dá, na hora. Como é que você se sentiu andando na comunidade? É outra realidade, né? É outra realidade. Outra realidade mesmo. Vai aí para o teu currículo de estagiário um posicionamento jornalístico? Lógico que vai. Então vai vir para o sol, vai sair de dentro do estúdio. Na hora. Né? Agora é arar. Amaral, obrigada à comunidade também aqui do Amazonino Mendes, do Mutirão 2. Mas fica aí. Durante 12 dias, a vigilância da comunidade para saber se na rua Eneida Moraes esse descaso vai cessar. Por aqui, eu termino. Porque se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo chegou. Te deixo na paz. Tchau, Amaral e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. São 12 horas, 23 minutos na capital amazonense. Quero agradecer muito, Márcia Lasmar, quem nos acompanhou ao longo dessa edição. Você de Iranduba, você do Careiro da Varga, você de Parintins, de Tefé, você de Itacoatiara, você aqui pertinho da gente em Manacapuru, você no Careiro Castanho, você em Manaciri. Muito obrigado pela audiência de todos os dias. Amanhã tem mais às 10h50. Eu, Marcinha Lasmar, toda a nossa equipe, estaremos aqui aguardando por você. Obrigada, gente. Tchau, até amanhã.